O clube de governador Valadares cedia o primeiro torneio de Karatê Shotokan. Outra novidade da competição foi a disputa de atletas autistas. Olha que legal! Sávio, Scarabella e Bob Alves acompanharam o evento e, claro, a reportagem está aqui. Pode balançar. Ao todo, 100 atletas de governador Valadares, Capitão Andrade e São Félix de Minas participam do torneio. O sensei explica que promover a interação e a inclusão social entre os jovens estão entre os objetivos da competição. Além de interagir os alunos, é o momento de confraternizar com seus pais, sabe? O objetivo é muito importante para conosco, não só para as crianças do clube Filadélfia, mas as crianças de cidades vizinhas que estão aqui acompanhando e prestigiando esse evento. Quero agradecer aos pais pelo apoio, pelo incentivo e destacar a inclusão social. O Luca é um dos atletas participantes. Ele explica que o esporte gerou mudanças na vida dele. Eu fiquei uma pessoa mais ativa, eu consegui sair um pouco do sedentarismo que eu tinha antes e também me ajudou a conseguir me defender, me deu mais segurança, mais autoconfiança o Karatê. O primeiro festival de inverno de Karatê Shotokan foi muito mais que uma simples competição. O torneio promoveu a oportunidade de trocas de experiências, de fazer novas amizades e também para que os atletas pudessem testar as suas habilidades. Além disso, a competição promoveu inclusão social. Seis participantes são atletas autistas. A filosofia do Karatê é muito rica e nos seus princípios básicos, fundamentais do Karatê, além da cortesia, da educação, da disciplina, tem esse momento de interação entre os alunos. Então é o momento da gente trabalhar o autocontrole, a ansiedade e o foco, a determinação, concentração e o mais importante, a humildade em cima do colega que está treinando com ele. Os atletas da categoria especial receberam medalhas de ouro após suas apresentações no dojo. Entre os participantes do torneio, atletas de todas as idades. Os participantes se concentraram em uma quadra de um clube da cidade. As nove agremiações participantes eram de projetos sociais que atuam em Valadares e região. O Flávio veio acompanhar o filho, que é faixa verde. Ele conta todo orgulhoso o que o esporte tem feito na vida do jovem campeão. E acompanhar essa evolução igual a gente acompanhou e acompanha, é muito satisfatório e é muito... Assim, são coisas... a questão da concentração, dos movimentos, principalmente nos movimentos, né? Cada catar é uma nova aprendizagem. E o interessante é o seguinte, que as faixas vão evoluindo, porém, só provoca esquecimento se você parar. Mas ela está sempre voltando, buscando a faixa anterior, né? Para você alcançar as demais. O pai conta que busca estar presente, apoiando o filho sempre em todas as competições que ele disputa. Para a gente, a gente vê o Lucas no futebol e na escola, a gente vê a questão do karatê ali na vida dele. Então, essa persistência e essa força de vontade é o que mais... a gente fica com bastante prazer. E o retrospecto é a questão de uma criança educada, bacana, é respeito. A filosofia, resumindo o karatê, respeito. Para o sensei, uma oportunidade como esta traz não apenas a chance de trocas de experiências, seja entre os mestres faixas pretas ou alunos e família, mas também é uma oportunidade de revelar novos talentos. E a gente já está vendo alunos aqui que têm um potencial muito grande de participar, um exemplo, da seleção mineira. Com pouco tempo, sabe? A gente está vendo aí esses talentos, ele é descoberto assim, em competição como essa. Então, assim, é muito importante a participação de todos. Manda lá, Lamoni, a bola. É. Deixa eu mandar um beijo para a Vanilza Bersan aí. Parabéns a todos pela iniciativa.